O show dos Ramones no Brasil. Apesar de pouca gente ter visto, o vocalista Eriberia do show Jam seve por lá. Ele não participou da apresentação, mas filmou tudo com uma câmera super-héroe. E de tantos Ramones ameaçarem o seu fim, o show, ao invés de ter um clima de despedida, rolou como qualquer outro da banda. O maior delírio. Eu vi o primeiro show em São Paulo, vou ver o último aí antes de morrer. Eles são os melhores do mundo, os melhores. Ramones foi o seu clássico, cara, quem perdeu, perdeu, ó. É eterno, é eterno. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Comprei o ingresso mês passado pelo Diner, meu irmão. Eu vi hoje o show, cara, ontem e hoje. Esse sim é o verdadeiro funk. Sai lá da puta que eu faria pra cá. 4 mil quilamas de distância, cara. Tudo na palude, estarei lá, mano. Acabou, cara, acabou, meu. Meu, eu não acredito nisso. Demais, cara, eles vão voltar, com certeza. Vão voltar, eles vão voltar, cara. Vão voltar. Vão voltar nunca mais. Com certeza. Os Ramones dão o último show da turnê Adeus Amigos no dia 16 em Buenos Aires. No final de junho, eles partem para a excursão definitiva no festival Olapalooza 96. Heribera também seguiu com o grupo até a Argentina. E quem sabe ele não dá uma palhinha no show de lá. Os Raimundos estão na história.